Um início de ano diferente para a família da Sueli. Ela, o marido e os filhos estão morando há apenas dois meses no residencial Paranoá Parque, em Brasília. Orgulhosa, Sueli mostra o quarto dos filhos. Pela primeira vez, Nail e Natan têm um lugar só deles. O residencial faz parte do Minha Casa Minha Vida, programa de habitação popular do governo federal. Sueli trocou um aluguel de R$ 550,00 por uma prestação de R$ 55,00 num apartamento de dois quartos. Não teria condições mínimas de ter um apartamento aqui em Brasília, até porque é muito caro. Não tem essa facilidade que tem esse programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, isso aí foi uma benção mesmo. Foi Deus que encaminhou a gente para esse programa para dar tudo certo. Assim como a família da Sueli, mais brasileiros vão realizar o sonho da casa própria em 2017. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço disponibilizou para este ano mais de R$ 33 bilhões para a habitação popular. Do total de cerca de R$ 63 bilhões do FGTS para a habitação em 2017, serão R$ 33,5 bilhões para a concessão de financiamentos à pessoa física e jurídica, que beneficiem famílias com renda mensal bruta limitadas a R$ 3.600,00. É positivo, é quase R$ 9 bilhões a mais do que foi liberado em 2016, né? 2016 foi em torno de R$ 24 bilhões. Outros R$ 5 bilhões serão destinados à execução do programa especial de crédito habitacional ao cotista do FGTS, o ProCotista. Esse programa é dirigido à compra de imóveis novos ou usados. A maior atrativa é a taxa de juros, inferior às praticadas no mercado. A produção habitacional tem como finalidade aumentar o estoque de moradias, de residência no país, para fazer o enfrentamento ao déficit habitacional e à demanda futura. Mas ela envolve de forma muito intensa a nova geração de empregos, importante dizer, empregos formais, com carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas respeitados. E mais ainda, além dessa geração de empregos formais, ela movimenta a economia no país todo.